Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Guilherme. Pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês alguns canais do YouTube que não postam mais. Já faz tempo aí que esses canais não postam mais nenhum vídeo, e eu fiz uma lista separando cinco. Infelizmente, existem vários canais aqui no YouTube que não estão mais postando vídeo. A gente sabe que a plataforma tá cheia dos problemas aí. Não entregam vídeo pros inscritos, mesmo com o sininho ativado. Algumas pessoas aí estão sendo desinscritas dos canais sozinho. Então, infelizmente, o YouTube tá cheio de bugs. Era melhor aí chamar de YouBug. Mas enfim, vamos a essa lista. Antes, galera, já vai deixando aquele like, já se inscreve aqui no canal. Garanto pra vocês é que vocês não vão se arrepender, terão muitos vídeos, e a gente não vai desistir desse canal. Pelo menos, não tão fácil. Em primeiro lugar, o canal do Away. O último vídeo do canal Away foi postado há três anos atrás, e era intitulado como Away Newser sem maquiagem. Galera, esse canal eu gostava bastante. Foi lá um dos primeiros canais que eu virei fã de verdade aqui no YouTube. Eu, particularmente, sou muito fã do Away. Fiquei sabendo que teve uma treta bem grande, por isso que esse canal aí foi encerrado. Atualmente, ele tá com um pouquinho mais de 789 mil inscritos. Galera, o segundo canal é um canal que eu confesso pra vocês que eu assistia muito. Eu fiquei muito chateado quando ele deu a mensagem que não iria mais fazer vídeos aí pro YouTube. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele tá fazendo lives em outra plataforma, que era o canal do Thomas, do NeoTR Show. Galera, eu gostava demais do canal do Thomas. Eu sou um fã de games, principalmente da franquia Pokémon. Sou bastante viciado. Tenho ali no fundo vários jogos, como vocês podem ver. E eu seguia muito o canal do Thomas. Acompanhei durante muito tempo. Ele já não era um cara que postava assim com tanta frequência, mas quando ele postava era sempre um vídeo muito bom. E, infelizmente, ele encerrou suas produções. E, atualmente, aí ele tá com um pouquinho mais de 217 mil inscritos. Galera, outro canal que eu gostava bastante, que fazia vídeos no estilo de zoeira, alguns vídeos com a voz do Google narrador, era o canal Turbolex. Mano, eu gosto muito de carro também. Tem vídeos aqui no canal falando de carro. E era um canal que, mesmo com poucos vídeos, todos viralizados, todos os meus amigos gostavam. Eles têm um pouquinho a coisa mais de 62 mil inscritos, porém, era um canal muito da hora. Eu vou deixar todos os canais aqui na descrição pra vocês acompanharem. E o último vídeo do Turbolex foi postado há seis meses atrás. Tivemos um pequeno problema técnico aí, galera. Outro canal grande aí, que abandonou as produções, porém, esse canal, confesso que eu não conhecia, era o canal Meio Quilo. Com um pouco mais de 236 mil inscritos, o canal foi encerrado exatamente um ano atrás. E eu dei uma olhada aí, galera, nos vídeos do canal. E era um canal de games com muita qualidade. Infelizmente, também não sei o motivo dele ter parado de produzir vídeos. Galera, e pra finalizar esse vídeo, eu não podia deixar de fora, de forma alguma, o canal Não É Sério TV, do W. Mano, esse canal era top. Na verdade, esse canal é top. Eu tenho certeza que ele vai voltar ainda um dia a fazer vídeos. O cara tem um dom da hora aí de fazer vídeos de pegadinha. Esse canal tem mais de um milhão de inscritos. Infelizmente, há 10 meses atrás, foi o último vídeo postado aí pelo W. Eu não sei também o que se passa. Eu sei que ele levou processo. Teve que prestar aí alguns serviços comunitários. E infelizmente aí, 10 meses que a gente não vê vídeos do Não É Sério TV. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se realmente gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Dá uma força, ajuda a gente aí. Vamos ter vídeo aí todo dia nesse mês de dezembro. Galera, grande abraço e fui!